Mais de 80 pessoas morreram e 110 ficaram feridas num incêndio que deflagrou na Unidade de Cuidados Intensivos de um hospital de Bagdad. Parte delas eram pacientes internados com casos graves de infecção pelo novo coronavírus, uma informação avançada pelo Ministério do Interior do Iraque. Nas redes sociais, o porta-voz da Comissão Independente dos Direitos Humanos, um organismo semioficial, falava em 28 pessoas que estavam a receber oxigênio. As primeiras informações recolhidas apontam para negligência, já que o fogo terá sido desencadeado pela explosão de uma garrafa de oxigênio. O incêndio acontece num momento em que o Iraque se debate com a segunda vaga da pandemia de Covid-19. Os casos diários superam os 6 mil nos últimos dias, os números mais elevados desde o início do ano passado. No país já morreram pelo menos 15.200 pessoas devido à doença.